E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser curta, toma e lava, queima a roupa O emember hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca de champanhe hoje eu vou molhar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar